A capital nacional do calçado infantil, Birigui, teve um balanço negativo em 2016. A produção de calçados caiu quase 10%. Agora, as empresas pensam em estratégias para tentar reverter as perdas, já que o setor é o principal responsável por movimentar a economia da cidade. Nesta fábrica de calçados infantis de Birigui, a produção está a todo vapor. O gerente da empresa garante que, mesmo diante da crise econômica, não foi necessário diminuir a produção de calçados e, muito menos, demitir funcionários no ano passado. E tem novas estratégias para manter o negócio estável em 2017. Entre elas, expor os calçados do noroeste paulista, lá na Itália. É uma feira conhecida mundialmente, onde tem várias visitações. E estamos em uma boa expectativa. Já estamos prevendo um aumento. Estão falando aí no Brasil, num crescimento de 0,5 a 0,8. Nós estamos apostando no crescimento que deram, um número para a América Latina, que é de 1,2. Mas nem todas as empresas de Birigui, a capital do calçado infantil, conseguiu manter o mesmo nível de produção em 2016, em relação aos últimos anos. O balanço feito pelo Sindicato das Indústrias do Calçado de Birigui mostra a queda de quase 10% na fabricação de calçados. O que levou a essa queda é a consequência da crise política que afetou, contaminou a economia, altos juros. Enfim, nós tivemos alguns ingredientes que pesaram significativamente na queda de consumo. Um consumidor extremamente preocupado, cauteloso no consumo, fez com que as vendas na loja fossem menor e as encomendas para as nossas fábricas também fossem menor. Nesta fábrica de calçados femininos, a instabilidade financeira fez o dono enxugar os custos no ano passado. O quadro de funcionários foi reduzido e, claro, a produção também. Por isso, não faltam estratégias para que 2017 seja diferente. Estamos fechando uma parceria com o escritório de exportação para alavancar as exportações. Nós estamos alavancando a loja online, hoje nós estamos com representantes em todos os estados do Brasil. Para o CIMB, a situação deve começar a melhorar a partir do segundo semestre. Nós temos dois fatores positivos, a retomada da economia neste ano ainda e a exportação que deve acontecer num volume muito maior que vem acontecendo. Então, esses dois ingredientes nos permitem trabalhar com uma estratégia de manter a mão de obra, manter os empregos e até com a expectativa de criar novos postos aí no curto prazo.